Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala, hoje vocês me acompanham no novo jogo do Bob Esponja Calça Quadrada, eu quero mostrar aqui pra vocês os personagens que você pode escolher pra jogar e por enquanto eu vou jogar com o Patrick. O que foi isso? Isso, Karen, foi o som dos meus sonhos se tornando realidade. Você está mais mais mais? Mais mais, eu definitivamente vou estar movendo no mundo. Ahem, agora, cabras, me olhe para mim com minha superioridade tecnológica. As suas defensas não são mais para minhas super-cargues exoskeletas e minhas minhas. A forma de cabra é minha, minha! Você vai precisar mais do que uma tin-clão-suita comigo, Plankton. A Crabby Patty formula é perfeita e meu novo ultra-secure... Oh, safe. Você quer isso? Ultra-secure-safe? Eu vou ter isso aberto em no tempo. Get back aqui com minha safe, Plankton! Ah, Mr. Krabs? Obrigado, Poseidon, você está aqui, boy. Plankton está me stolen com a Crabby Patty formula em mim. Little does he know that the safe requires a special key to open it. I made three copies of the key and hid them in three secret locations marked on this map. Thank you! Oh, no! Eu também é um espaço para sua seleção visual, esse mesmo, assim... Eu vou ter o meu corpo para sua seleção visual e seal uma questão mais para ta status. É aquele local que você encontra como Junquayari, foi o Jair mental utilizações do meio legal... as duas pessoas foreм weiliam a calção da... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bob Esponja Calça Quadrada e a Vingança do Plankton Robótico Esse é o título do jogo Vocês viram lá no começo que caíram baterias em volta da casa do Plankton E agora ele tem um recurso grande de energia E ele vai tentar usar esse recurso de energia para dominar o mundo Ou dominar pelo menos os mares Não sei se ele pode dominar o mundo todo Mas pelo menos os mares Ou pelo menos a fenda do biquíni Sei lá o que ele quer Dominar esse Plankton Ele tem um complexo de Napoleão É o baixinho que quer dominar o mundo Que quer mostrar a grandeza Pela força É meio que o complexo de Napoleão Acho que foi inspirado em Napoleão Esse Plankton Eu peguei aqui a princípio o Patrick Mas eu posso trocar de personagem No decorrer do jogo Não agora Mas vocês vão ver que vão ter estações Que você pode trocar de personagem O problema de você trocar de personagem É o seguinte Vocês vão reparar Já devem ter reparado Que conforme Olha lá a estação onde eu posso Trocar de personagem Vamos trocar logo Que eu acho que vocês querem ver o Bob O Bob Bombe não né O Bob Esponja Aqui está os recursos que eu consegui As armas Só que eu ainda não tenho dinheiro Tenho 439 só Então não dá para comprar arma nenhuma Mas essa primeira aí eu ganho Essa primeira arma eu ganho Eu vou escolher aqui agora o Bob Esponja Para mostrar para vocês Está lá Bob Esponja Vamos voltar para o jogo agora Pronto Está aí o gráfico Até que é legalzinho Bem feitinho o gráfico O problema de trocar de personagem É o seguinte Repararam Que agora Esses componentes Que eu vou absorvendo Agora eles são amarelos Quando eu estava com o Patrick Era rosa Quando eu estou com o Bob Esponja Amarelo Se eu pegar o Sirigueijo Vai ser vermelho Se eu pegar o Lula Molusco Vai ser cinza Se eu pegar a Sandy Vai ser marrom Então a cor dos Eita já apareceram os inimigos aqui Eu acho muito legal Esse schlete Esse tapa Que o Bob Esponja dá Quando ele bate É muito engraçado É o único que usa alguma coisa Para bater Todos os outros Usam a mão para bater O único que usa algum recurso É o Bob Esponja Olha só que legal O Patrick Vocês viram né Que ele vai batendo com a mão Chega um momento Que ele vira uma estrela Assim também Vira uma estrela Não que ele é uma estrela Ele dá uma giratória Manja dos Paranauês O Patrick Então o ruim De você trocar de personagem É que todo aquele dinheiro Lá que eu peguei Vou chamar de dinheiro Que são esses componentes Mecânicos aí Todo aquele dinheiro Que eu peguei com o Patrick Tá lá com o Patrick É dele Eu não posso usar Eu tenho que pegar mais dinheiro Aqui agora com o Bob Esponja Para poder comprar armas Por enquanto Eu só tenho essa arma Vocês viram Que eu posso comprar outras armas E dar upgrade Nessa ou em outras armas Olha só que bacana Eu posso pular E posso apertar O botão de ataque O botão de ataque É o X O botão de pulo É o A Apertando o A Duas vezes Eu dou um pulo duplo E eu tenho a arma No gatilho da direita Apertando o gatilho Da direita Eu aciono a arma Esse Olha só Que que é isso É um serial Será que diabo Que é isso aí Prepare to be vanquished So, wait This is like popping bubbles Another one down Esse botãozinho Esse switch aí Que eu apertei Eu só aciono ele pulando em cima E apertando o X Apertando o botão de ação E o baú também Eu só quebro pulando em cima Não adianta bater Não adianta dar tiro Que não quebra o baú Nossa, muito Não tem muito segredo aqui É só você ficar andando de costa É muito engraçado Bob Esponja É um desenho que você não sabe Como é que faz sucesso Sabe como é que o cara pensa Vou pegar uma esponja Que mora num abacaxi E vou fazer um desenho Completamente louco E vai fazer sucesso E realmente faz muito sucesso Bob Esponja É muito engraçado Olha que legal Ele fecha um olho Pra atirar Pra mirar Muito engraçado Tem uns detalhezinhos aí Que o pessoal cuidou Esse jogo aqui Ele tá disponível Eita O que é aquilo ali? Tem um Sei lá o que é aquilo Um rodamuinho ali Um vórtex De água Vamos pular nele ali Vamos ver o que acontece Vamos lá Bob Esponja Sabe que esse jogo Eu achei que o jogo Ia ser uma porcaria E claro que não é um jogo bom Olha só que bacana Tem que desviar Eita já tomei uma cacetada Mas eu achei que seria um jogo No nível dos Smurfs Tem vídeo dos Smurfs Inclusive eu mostro Eu tenho o meu primeiro vídeo Que eu mostro o começo do jogo E tem um outro vídeo Que eu mostro todos os chefes E mostro até o final do jogo Então quem não quiser perder dinheiro Com os Smurfs Que é um jogo bem ruim Pode dar uma olhada nos meus vídeos Aqui no canal Aproveita e inscreve-se No canal Que tem vídeo sempre Inscreva-se aí Pra você não perder os próximos vídeos Ali Hard to believe That tiny plankton Could do so much damage Not so hard really When you realize You're dealing with A powerful intellect like mine You see I owe it all To these Energia power cells They are a source Of unlimited power Using these babies Karen was able to build me This freaky robot battle suit And an entire robot army Yes, yes And a little help From the plankton family As well I assure you That I will find These blasted keys But I have one more thing I must do Before I am on my way To world domination What's that, Python? Destroy the lot of you That's what Sick'em, boys And I will find I am on my way I will find That's what What To work To work And I will find That's what That's what To work To work To work You Estão vendo Que não tem Muito segredo É você Desviar E ficar Atirando Você não Precisa Ficar Apertando Muitas Várias Vezes O gatilho da direita para atirar, é só você segurar apertado, ai caraca fiquei preso aqui, Cacilda achei que ia dar para passar por trás dele e não deu, nossa perdi muita vida aqui nessa brincadeira agora, ali no canto superior esquerdo os quadradinhos ou retângulos, melhor dizendo são as vidas e aquela barrinha vermelha é o meu poder, eu tenho um poder aqui no Y que ainda não entendi direito ele. As musiquinhas, as músicas são muito legais, vocês viram que eu usei o meu poder lá, não senti que o tiro ficar mais forte, não sei se é só para o impacto, não sei o que que acontece, ainda não entendi direito esse poder, estão vendo que é o primeiro boss e é um inimigo bem simples e repetitivo, por enquanto ele não alterna muito, não alterna quase nada o sistema de combate dele, então é muito fácil você entender o que vai acontecer, olha lá, agora ele cai, vai dar uma cacetada aqui, é só ficar fora do círculo vermelho, agora ele vai começar a me atacar com as armas de raio, agora ele mudou um pouquinho porque agora ele vem passando aqui, fica até um pouco mais fácil, você pode ficar aqui no meio, ficar aqui no canto, tanto faz, espera ele ir para o outro lado e voltar, que enquanto ele tiver aqui nesse canto ele não vai te acertar, pronto, só meter tiro nele, e agora ele mudou, ah me acertou Lazarento, voltou para o esquema antigo, para aquele primeiro esquema de combate que ele estava, mas não deve sair disso também, bem tranquilo, os gráficos até bem feitinhos, não são ruins, também não dá para fazer algo muito pior que isso nesse console, eu estou jogando aqui no Xbox 360 cadê o desgraçado do Plankton robótico? eu acho que vai ser a última vez que ele vai atacar, a vida dele está quase acabando olha a vida dele ali na parte de baixo da tela, está quase acabando eu acho que com esse último ataque eu derroto ele outro ataque outro ataque Vamos lá! Vamos lá! Um grande victorio para as Forças do Good! Não tão rápido, jovem Porebearer! Você pode ter ganado essa primeira batalha, mas eu te acredito que a victorio será minha! Minha armadilha vai ter essas batalhas agora, e eu vou finalmente possuir a formula para o Krabby Paddy! O que vamos fazer agora? Eu sugiro deixar essa batalha e ir para casa. Talvez um bom café antes de dormir. Não, Squidward! Temos que se plantar essas batalhas! Sim, Squidward! Não venci a guerra, mas pelo menos venci a batalha. Agora tem as armas aqui, eu vou comprar uma arma e dar todos os upgrades nela. Eu acho que melhor do que você comprar todas as armas, é você comprar uma e aumentar ao máximo o poder de fogo dela. Por isso que eu comprei aquela primeira arma ali, vamos ver como é que é. Cada arma deve ter uma curiosidade, vocês viram que tem uma arma ali que você joga tortas. Vamos lá com o Bob Esponja agora. Para trocar a arma é só apertar o botão de ombro da direita, ou o botão de ombro da esquerda. Para voltar, pronto, troquei a arma. Olha só, ela dá um tiro vermelho, um verde e um amarelo. Deve ser um arma de ketchup, mostarda e maionese. Só faltou aquele, nesse mesmo pick, ketchup, mostarda e maionese. Eu não sei, eu não consigo falar isso aí. Mas é uma arma de ketchup, maionese e mostarda. E ela é muito rápida, muito rápida, porque eu dei todos os upgrades já nessa arma, vocês viram. Então vai ficar relativamente fácil aqui para mim. E o jogo está todo em inglês, não tem nem opção de espanhol, não tem opção de quase nada no jogo, é impressionante. Você entra em opções e não tem praticamente nada de opção. Não tem outras línguas no jogo, então é inglês ou é inglês. Nem a legenda você pode tirar ou pôr, é do jeito que está. Um inimiguinho novo ali, vocês viram, né? E esse jogo está disponível para Xbox 360, Playstation 3, Nintendo Wii U, Nintendo Wii, Nintendo DS, 3DS, celular com Android, relógio de pulso, calculadora 4 funções. Está disponível para tudo, claro, esses três últimos é brincadeira. Mas eu tenho medo desgraçado desses jogos que vem disponível para tudo quanto é plataforma, que você já sabe que não vai ser grande coisa. O jogo, obviamente, você não quer comparar com GTA, o jogo não é grande coisa. Mas não é tão ruim, até que é divertidinho. Você começa a jogar assim, até que é divertidinho, muito melhor do que os Smurfs, como eu falei. Vocês viram lá no começo do vídeo que tem quatro slots na escolha de personagens. Você pode jogar em até quatro personagens na mesma tela. Aqui, isso eu achei bem legal no jogo. Funciona assim no Playstation 3 e no Xbox. Nos portáteis, não. Nintendo DS, 3DS, não. É single player. Você joga sozinho, não dá para ficar... Como é que vai jogar, né? Multiplayer no mesmo console. Poderia ter um multiplayer online. Até aquele online local que você joga pela rede wireless lá do Nintendo 3DS, por exemplo. Mas não tem essa opção, não colocaram essa função de multiplayer online de maneira nenhuma. Mas, tem cinco personagens. Por que tem cinco personagens se dá para jogar de quatro? Ou em quatro pessoas? Porque jogar de quatro não é algo agradável. Bom, são os cinco personagens principais, acredito eu, os que aparecem aí. Quem que é? O Bob Esponja, a Patrick, Lula Molusco, Sirigueijo e a Sandy, não é isso? Ele tem um diferencial, esse jogo, no Nintendo Wii U. Nintendo também, faz cada uma que eu vou te falar um negócio, viu? O Nintendo Wii U, ele sai jogos para você jogar com o controle do Wii. Então, se você não teve o Wii, você que se estrepe agora com o Nintendo Wii U. Olha aqui a maquininha onde eu posso trocar de personagem. Agora que eu ganhei mais dinheiro, eu posso, por exemplo, comprar outras armas. Eu vou comprar aqui uma... Não, não, filho, não é isso não. Deixa eu comprar uma arma aqui e mostrar armas diferentes para vocês. Não vai dar para comprar muita coisa? Vai dar para comprar mais uma só? Pronto, vamos comprar essa aqui que eu mostro outras armas para vocês. Então, esse jogo, no Nintendo Wii U, se você jogar no Nintendo Wii U com os Wii Remotes, por exemplo, você pode jogar em quatro pessoas e um quinto pode jogar com o GamePad. Então, o diferencial, se você quer comprar esse jogo e tem vários consoles, eu recomendo que você compre para o Nintendo Wii U, porque deve ser mais divertido no Nintendo Wii U, porque você pode jogar em cinco pessoas. Quatro pessoas, por exemplo, no Wii Remote e uma quinta pessoa jogando no GamePad. É um diferencial aí. Nossa, uma vantagem. Finalmente uma vantagem que o Nintendo Wii U leva. Leva no jogo do Bob Esponja, mas está levando alguma vantagem. E, fala a verdade, eu mereço um gostei nesse vídeo aí, só por ter pego esse jogo para trazer o vídeo para vocês. Fala a verdade. Mereço ou não mereço? Essa arma aqui é bem legal, porque o tiro dela é contínuo. Então, o que vai passando na frente, você vai acertando. Como eu não dei upgrade nenhum, eu só comprei a arma, ela está nível 1, ela ainda é bem fraca, por isso que eu prefiro jogar com essa arma aqui do ketchup e mostrado da maionese, que ela é bem mais potente. Eu acho o Bob Esponja um jogo tão completamente maluco, né? Um jogo não, um desenho, aliás, tão completamente maluco, ou o cartoon, como alguns preferem, os mais afrescaiados. Porque não faz sentido nenhum, né? É uma esponja que mora no abacaxi e no mar tem praia. Eu nunca vi isso, dentro do mar tem praia. Mas também, o pessoal fala, ah, não faz sentido. Não é assim. Tem todo um conceito científico. Ficou faltando esse cara aqui para eu matar, né? Ali não é uma água que você tem no mar. Quem falou que ali é água? Quando você tem o mar dentro do mar, quem falou que ali é água? Não é. Ali era um bolsão que você tinha embaixo da areia. Um bolsão de um líquido de alta densidade. E ele estava pressurizado. Quando alguém cavou em algum momento ali, aquele bolsão estourou. Aquele fluido pressurizado saiu. Como ele tem uma tensão superficial muito alta, ele ficou ali todo unido. E como ele é muito denso, as pessoas vão pular ali e elas flutuam naquela água porque o empuxo é muito maior. Porque é mais denso esse fluido daquela, entre aspas, água da praia. Então é todo cientificamente pensado o Bob Esponja. Nem Big Bang Theory é tão cientificamente correto como o Bob Esponja. É que o pessoal não tem conhecimento, não tem cultura científica para entender todo o rigor científico que tem o jogo do Bob Esponja. Eu já falei isso para você duas vezes, mas eu estou gostando muito das musiquinhas do jogo. Escuta só. Mesmo outra pedido não. As outras são as pessoas mudanças em culturalismo. Mas seleção devem Beijão com eles. Outros são brancos móis de cresим. Por aspas, o outro lado. Um outro lado. thoughts. O que é isso? Vocês viram, um tempinho aí que eu deixei o som do jogo Três músicas diferentes Tem várias músicas no jogo As músicas são bem legais Bem legais mesmo No próximo ponto de compra de arma Eu troco de personagem Pra mostrar mais um personagem pra vocês Claro, é um jogo fraco Não recomendo que você pague 200 reais nesse jogo De jeito nenhum, não vale isso Não vale 100 o jogo Malemar vale 100 Mas até que divertidinho, tá? Não é tão ruim quanto eu pensei que seria Não é tão ruim mesmo Nossa, então não vou comprar GTA Vou comprar esse aí Não viaja, né? Pelo amor de Deus Não viaja Mas dentro do que eu esperava do jogo Que eu esperava que seria um completo e total lixo Agora tu vai falar Não, olha que legal Vou deixar de pegar Beyond Two Souls agora pra pegar esse aí Não, esquece Não viaja que o jogo é fraco Mas até que é divertidinho Você vai jogando assim Até que divertidinho Você fica curioso Quer saber o que vem mais pela frente aí E você que tem Facebook Não esquece de curtir minha fanpage O pessoal tá curtindo bastante Participando bastante da fanpage Facebook.com.br CJBR Oficial Muito obrigado pessoal que tá curtindo Comentando Que manda conteúdo também Eu posto conteúdo Agradeço quem me mandou o conteúdo lá na fanpage também Então curte lá Que você não tem nada a perder Pelo contrário Só tem a ganhar Quebrar tudo aqui Eu preciso dessas coisas Pra eu poder comprar mais upgrades Agradeço quem tem mais Mais uma fase que eu terminei dentro desse mundo Não sei se vocês repararam lá no começo Do vídeo Que aparecia esses redomoinhos aí em vários mundos Apareceu lá no barco Apareceu lá em outras coisas Que agora eu não lembro o que era Então acho que aqui deve ser o primeiro mundo ainda E eu uma anta esqueci de trocar de personagem Era pra trocar de personagem Esqueci, mas no próximo Eu troco, não tem problema nenhum não E aí 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 Eu assisti alguns poucos episódios Do desenhos do desenho do Bob Esponja Não tenho tempo de assistir infelizmente Até acho bacana Mas como eu assisti pouco Agora fiquei curioso Pra saber se algum desses inimigos Em algum momento Do desenho Eles aparecem Eu nunca vi Nenhum desses seres aí de lata Pelo menos nos desenhos que eu assisti Nunca vi nenhum deles Se você já viu em algum desenho Deixa aí nos comentários Fiquei curioso Agora pra saber Essas bolinhas de metal Essas menorzinhas Porque tem umas que tem o olho vermelho E elas vêm pra cima E tiram a vida de vocês Agora essas menorzinhas aí Elas ficam em parada Não fazem nada Você só vai lá perto delas E chulepe, 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 chulepe Só mete tapão E qual que é a função delas Não entendi muito bem A função delas não Tá aqui o botãozinho Que eu preciso acionar Um de cada lado Quando você tá jogando em dois É mais fácil Jogando em quatro Eu não sei se Ou vai aumentar Eita nóis Lá vem de novo O lazarento do Plankton Olha ele tá jogando Ué, mas onde tá caindo Essas bombas aí Que ele tá jogando Que eu não tô nem vendo Eu não sei se vai aumentar Muito a quantidade De inimigos na tela Ou se Vai aumentar A quantidade de tiros Que você precisa dar Pra matar esses inimigos Porque se ficar assim Desse mesmo jeito Porque já é fácil Vocês tão vendo Que é um jogo fácil Jogando de um Imagina jogando em quatro pessoas Como vai ser fácil Jogar isso aqui Vai ser muito fácil Talvez a dificuldade Estar na divisão De recursos Porque você tem Que dividir os recursos Então deve ter Essa mesma quantidade De barrios aí E aí o que você tem Que fazer Você tem que Dividir o dinheiro Você vai poder Comprar menos armas E dar menos upgrades Tá aí um ponto Que vai aumentar Um pouquinho a dificuldade Mas se não aumentar A quantidade De inimigos Ou a resistência A danos Dos inimigos Vai ficar muito Muito fácil Jogar em quatro Ah, finalmente Ali mais uma maquininha Nossa, essa rede aí No meio do nada Uns lasers verdes Aí uns campos de força verde Que não deixam você passar Que negócio sem sentido Vamos ver quem Que eu vou pegar agora Eu vou pegar a Sandy Pra mostrar pra vocês Não é aquela Sandy Do Sandy Junior Mas tem a mesma cara De tonta É, não muda nada Quando você troca De personagem A jogabilidade que você tem É exatamente a mesma Muda a animação Do golpe Isso muda Então quando eu dou Esse salto aqui Que eu pulo em cima Ou quando eu bato Que essa aqui Só dá o tapa Ou dá um soco Como você preferir Então muda a animação Dos golpes Mas de funcionalidade Não muda nada Tanto faz você pegar Um personagem Ou outro Não tem um personagem Que é melhor que o outro Não tem Eu acho o Bob Esponja Mais engraçado Por isso que eu pego ele Por ele ser mais engraçado Só por causa disso Não tem um personagem Bom, mas deu pra mostrar Pelo menos Três personagens Como eu queria Era isso que eu queria mostrar Pra vocês Vou terminando por aqui Não esqueça de deixar Sua avaliação no vídeo Deixa aí o seu gostei Adiciona aos favoritos Inscreva-se no canal Se você puder compartilhar Esse vídeo No Facebook Eu agradeço muito Porque você me ajuda Bastante na divulgação Do vídeo Então compartilha aí No Facebook Pra você mostrar Pros seus amigos Pras pessoas que você conhece Um sobrinho Que você acha que vai gostar Do jogo Referencia ele lá No Facebook Por hoje é só Um grande abraço A todos E até o próximo vídeo Valeu mesmo galera Até mais Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo